Música Simão Música 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 E mais que foi só Na saia do céu E eu vou viver Eu vou viver Eu vou viver Eu vou viver Se colocar aqui perto de mim Eu vou viver Eu vou viver Se colocar aqui perto de mim Eu vou viver Eu vou viver Eu vou viver Eu vou viver A minha legenda Seu a nossa criança ... Eu vou viver Simão! Onde é meu? A esquerda De volta aqui perto de envergar Onde é meu? Ei! Ai, minha pesquisa Se mostra aqui essa mão, sabe? Onde é meu? Simão! Simão! Simão!